Qual que era a outra pergunta? Aí volta pra questão de trabalho A gente tem algumas aqui sobre trabalho É fácil achar a Alperla Live-in Live-in Em Cork Sim, é fácil Eu não tive nenhuma dificuldade E eu me identifiquei muito com a família Com a mãe E foi tranquilo assim Pra mim Foi primeiro ou você chegou a fazer teste em outras casas? Não, foi a primeira A gente marcou de se encontrar no café Pra conhecer, pra gente conversar antes E é super me identifiquei com ela Que é uma mãe jovem E apesar de ter quatro filhos Mas não é difícil Agora eu faço uma pergunta A Anne trabalhou de Alper já Ela trabalhava a Livim também E a gente Viu que o salário Pra Alper Às vezes ele pode ser bom Mas muitas vezes ele pode ser Um salário bem baixo Como que tá sendo pra você Nessas condições que você tá hoje Você acha que o salário é suficiente Pra as coisas que você quer Os seus objetivos aqui na Irlanda Ou você acha que precisaria de um extra? Como que tá? É, o que eu ganho lá É padrão, né? Basicamente É 100 euros por semana Não é muito Mas eu consigo comprar minhas coisas Fazer minhas coisas Viajar pela Irlanda só Então se eu quiser guardar um dinheiro Eu preciso fazer um extra E como minhas aulas acabaram Aí então eu tô trabalhando de manhã no hotel E à tarde eu fico com a família Então eu não gasto com nada Eu não tenho custo com aluguel Não tenho custo com alimentação Todo o dinheiro que entra É um dinheiro que eu consigo guardar agora, né? Então porque agora eu não tenho aula Então eu consigo trabalhar Meio período em um lugar Meio período em outro Então Só ao pé mesmo Dá pra você se virar Fazer suas coisas, né? Não dá pra você guardar dinheiro Não dá Ainda mais Eu trabalhei com ao pé também Mas não morando com a casa E eu ganhava o mesmo que ela Mas eu tinha ponta pra pagar, né? Tinha aluguel Então no começo eu acho que é legal Porque é bacana a vivência Que a gente tem com a família E a família também me tratou super bem Mas morando fora era super difícil Não dava É, agora só que é o seguinte Existem pessoas que estão trabalhando com o mal-pé Por exemplo, em Gal E a gente tem a Rebeca Que é a esposa do Johnny Que é um dos representantes da Enjoy Que ela trabalha com uma família já há bom tempo Acho que desde quase quando ela chegou aqui E ela ganha muito bem Se for comparar assim, ela ganha Acho que Eu não sei Eu não consigo precisar o quanto ela ganha Mas eu sei que é quase um salário É, nove e quinze por hora Tipo, daria Se ela trabalha oito horas por dia Ela ganharia mil duzentos, mil trezentos Por aí, por um mês Eu sou uma menina que ela está nesse esquema Ela está trabalhando de ao pé Em Couve, que é uma cidade aqui pertinho Acho que é vinte minutos de trem Trinta minutos de trem E o tanto que ela é registrada Então ela tem BPS Ela é registrada como, acho que childminder É, e ela ganha o mínimo Aliás, ela ganha um pouquinho mais que o mínimo Porque ela trabalha de segunda a quinta Ela não trabalha sexta Então se você for fazer o cálculo certinho Dá um pouquinho mais que o mínimo Mas assim, é uma exceção Eu trabalho de ao pé Eu ganho o mesmo que ela É cem por euro Cem por euro Cem por semana E... Quanto são as horas que você trabalha? Eu trabalho quatro horas, basicamente Porque eu pego uma hora Eu chego na casa uma hora Eu pego o meu primeiro menino um e meio O segundo chega duas e meia Mas o primeiro eu pego um e meio na escola E vou até as seis E aí, às seis A família que eu tô É a minha família Eu amo eles É assim, eu dei uma sorte tremenda Porque a gente vê casos de meninas De todos os jeitos Sendo tratadas de todas as formas A minha família é sensacional Legal E eu trabalho quatro horas por dia só Eles, na hora que eu paro de trabalhar Que a mãe chega Eu sou a convidada da casa Eles me tratam como se eu fosse uma convidada E dentro de casa Quando eu tô com os meninos Eu tenho total Nesses últimos dois dias O pai tá doente Tá em casa Os meninos não pedem autorização pro pai Enquanto eu tô trabalhando Eles pedem autorização pra mim Eu que mando Os meninos pedem pro pai Tipo, quer doce Quer fazer alguma coisa Os meninos falam pro pai O pai olha pra mim Aí se eu falo O doce, por exemplo Hoje tem uma briga Pouca do doce Eu falei Não, não vai comer esse tanto de doce É muito açúcar Não vai comer metade Agora e metade depois O menino ficou Mas o que? Não O pai olhou pra mim Não, não é não Beleza Mas Em relação Nossa, tô amando Amando Pra Quando você chega Quer pegar Quer pegar convívio com a família Quer pegar convívio com o inglês Quer treinar Quer pegar cultura Se você, por exemplo Não tá de casal Tá sozinha Quer economizar com Com acomodação Com comida Com tudo A opera É uma ótima opção Porque você não pode Quando você chega Você não pode trabalhar 40 horas Você tem que trabalhar part time Se você arrumar um trabalho part time Que te pague O mínimo aqui E você tem que pagar Comodação Comida Conta Sai quase o mesmo preço De você morar com uma família Não ter despesa nenhuma E ganhar 100 euros por semana Então, quando você chega Essa é uma boa opção Depois que você consegue trabalhar full time Você tem o inglês melhor Aí Você parte pra outra Mas Pra você aprende também Você conversa com as crianças Pra caramba Eles me ensinam demais A família me ensina Eles me ensinam Eu pratico Eu falo inglês o dia inteiro Na escola e à tarde E quando eu tô com eles à noite Eu falo o tempo inteiro O dia inteiro o inglês Então É ótimo Você Assim, se você comparar Os alunos da sua sala Ou da sala Dos níveis que você já passou na escola Você que trabalhando de au pair Você conseguiu Identificar um avanço Maior do que os Comparado com os outros alunos Por causa de estar trabalhando com o idioma Eu não vou te falar Que a minha gramática é a melhor Que eu falo tudo certinho Mas no speaking No listening Mas o meu listening Subiu assim 600% Meu listening Melhorou muito Muito, muito E a questão da fluência Eu não falo certo A professora Passou um exercício Semana passada Pra você falar por dois minutos Sem parar Ela falou Olha, eu quero que vocês falem Por dois minutos Sobre um tema Sem parar Eu falo Por dois minutos Sempre tá errado Tem gramática errada Tem preposição errada A prática Tá bem macia É, mas eu saio Eu saio desmbolando Eu saio falando Eu saio falando Porque eu preciso falar 24 horas por dia Inglês Então ajuda muito O que mais? Alguém mais sobre Ao pé? Acho que só Só as três Tá Tem umas perguntas Sobre trabalho A primeira é Qual a melhor época Pra procurar emprego E se alguém já conseguiu Emprego com Sem um bom nível Um bom nível de inglês Tá Então é o seguinte Pessoal Olha, vamos fazer o seguinte A bateria da GoPro Vai acabar Que é essa camerinha Que tá filmando agora É E eu também preciso ir no banheiro E pagar uma rodada Pro pessoal aqui Que é o cachê Então nós vamos voltar Em Dez minutos Pode ser? A gente começa aqui Então o live stream Com os alunos de Cork Em dez minutos Ok? Cheers